Meus pés pisaram, Senhor Minha mente morreu Angústia me dominou Já não sou nem mais eu Meus olhos buscam Teu rosto Onde está o meu Deus Que ungiu a minha cabeça Me chamou, filho meu Estou no ventre do peixe O terror me engoliu No mais profundo dos mares Tua mão me cobriu Por mais que eu fuja de tudo Tu me alcançarás A Tua unção não me deixa Não me deixa nunca Adorai Eu digo a minha Ao meu grito Abapai Que quebra minhas correntes Clamo Adonai Adonai Tu és meu dono Adorai Eu digo a minha Ao meu grito Abapai Que quebra minhas correntes Desclamou Adonai 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 Tu és meu dono Estou no ventre do peixe O terror me engoliu No mais profundo dos mares Tua mão me cobriu Por mais que eu fuja de tudo Tu me alcançarás Tua unção não me deixa Não me deixa nunca Adonai Adonai Eu digo a minha Ao meu grito Abapai Que quebra minhas correntes Clamo Adonai 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 Tu és meu dono Adonai Adonai Eu digo a minha Ao meu grito Abapai Que quebra minhas correntes Clamo Adonai Adonai Tu és meu dono Adonai 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 Eu digo a minha Ao meu grito Abapai Que quebra minhas correntes Clamo Adonai 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 Tu és meu dono Adonai 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 Que quebra minhas correntes Adonai 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 Legenda Adriana Zanotto